Como que você lida com as pessoas que têm comportamentos abusivos? Existem dois tipos, aquele que é o passivo-agressivo, que é mansinho e de repente explode, e o que tem a superioridade, que tem o traço de superioridade, grandiosidade. E essas pessoas são invejosas, elas são problemáticas, elas são fofoqueiras, elas são melindrosas, elas são dissimuladas, elas são pessoas que trazem sempre o problema e colocam em você, e às vezes a gente não pode se afastar, porque está dentro da família, está no trabalho, está na escola, está no clube que você frequenta ou na igreja que você frequenta, e como que você vai lidar com essa pessoa? À medida que você vai desenvolvendo capacidade emocional dentro de você, desenvolvendo inteligência emocional, que é a capacidade bem de lidar com você e a capacidade de lidar com os outros, você vai desenvolvendo maturidade psíquica e você não precisa se afastar dessas pessoas fisicamente, a gente precisa se afastar emocionalmente para você deixar de sofrer. E uma dica que eu dou sempre é você buscar análise. E eu, você já sabe que eu sou psicanalista, sou da psicologia, da economia, doutorando em psicologia clínica, com abordagem psicanálise das neurociências, que é a quarta ferida narcísica, e aí é uma oportunidade de você amadurecer, porque a gente não vai poder fugir do mundo para um mundo só Shangri-La, terra prometida que só tem pessoas maravilhosas. A gente tem que aprender a conviver com essas pessoas, que muitas vezes elas tentam tirar a nossa paz. Não deixe ninguém tirar a sua paz. A única pessoa que pode tirar a sua paz é você mesma.